Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Valsilândia e estamos aqui para uma aula de ciência sobre alimentação, hábitos alimentares da população acriana. Vamos começar nossa aula falando sobre a alimentação, qual a importância da alimentação, da boa alimentação, qual a importância de escolher bons alimentos também, tá bom? A gente vai começar falando sobre isso e depois a gente vai descobrir quais são os alimentos que são mais utilizados pelos acrianos, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui na telinha primeiro. Alimentação saudável, para uma boa alimentação temos que ter variedade, equilíbrio e moderação. Esse é um cartaz feito por uma nutricionista, onde ela falava, onde ela quer falar, né, que nós precisamos escolher bons alimentos, ter uma boa variedade e também ter um equilíbrio no que a gente vai comer, né? A gente não pode comer só doce ou só salgado, a gente tem que equilibrar um pouco de tudo. E a moderação, não podemos comer em exagero, porque a comida em exagero, a alimentação em exagero traz alguns malefícios, né? Como, por exemplo, a obesidade. A obesidade é a mais conhecida, mas tem muitas outras. Por exemplo, para quem tem pressão alta, a doença chamada hipertensão, ela não pode de jeito nenhum comer muito sal, então ela tem que ter a moderação na quantidade de sal na comida. Assim, para quem tem a diabetes, né, ela também precisa ter uma moderação, só que nesse caso a moderação vai ser no açúcar, tá? Então, lembre-se que tem que ter a variedade, o equilíbrio e a moderação. Vamos aqui na telinha novamente. Qual a importância da alimentação? Se alimentar de forma saudável e equilibrada é essencial para garantir qualidade de vida. Isso porque, além de fornecer energia e bem-estar geral, através de uma boa alimentação, é possível prevenir e combater doenças, manter o peso corporal saudável e ter um bom desenvolvimento físico. Precisamos conhecer sobre os alimentos que consumimos. Além disso, temos que fazer exercícios físicos regularmente para manter o bom funcionamento do corpo. É fundamental também que tenhamos cuidado com a quantidade de alimentos consumidos. Nem sempre o alimento que é considerado saudável pode ser consumido em excesso. Como eu falei para vocês anteriormente, né, os excessos, por mais que a gente ache que o alimento seja saudável, a gente não pode comer em excesso. Por exemplo, já foi comprovado que o arroz, por exemplo, o arroz, ele é um alimento saudável, né, assim como o feijão. Só que se consumido em excesso, ele vai acabar fazendo com que a pessoa crie algumas doenças, desenvolva algumas doenças, por exemplo, a obesidade. Então, a gente precisa ter essa noção de que a gente pode comer, mas sempre com moderação, sem nenhum excesso. Assim como também é liberado os doces, os salgados, mas com as boas escolhas e nada de excesso. Um prato com tudo junto e misturado. Ana foi almoçar na casa de sua avó, que fez vários pratos deliciosos. Tinha de tudo um pouco. Carne, batata assada, salada, macarrão, arroz, feijão e sobremesa. A menina ficou observando como os parentes montavam os pratos. Um tio colocou no prato muita carne e muito macarrão. Uma prima colocou só o arroz. Analisando a situação, Ana ficou pensando que tipo de alimento e quanto dele devemos colocar num prato. A alimentação é fundamental para o nosso corpo funcionar bem. Cada alimento tem uma função. Assim, o que eu devo comer para meu corpo permanecer saudável? Vamos analisar esse caso da família da Ana. O tio dela colocou muita carne e muito macarrão. Já a outra prima, uma prima dela colocou só o arroz. Vocês acham que essa alimentação ela está balanceada? Ela tem variedade? Ela vai suprir toda necessidade do corpo deles? Não, né? Porque primeiro que o tio colocou muito, muita carne e muito macarrão. E mais na frente a gente vai ver que o macarrão, ele entra numa família ali, que é a família dos carboidratos, que gera muita energia, energia, mas também acaba acumulando um pouco de gordura. E como a gente já falou, o excesso, né? Muita carne e muito macarrão e nada das outras coisas. Poderia ter colocado o que nesse prato para ficar bem rico? Ele poderia ter colocado a carne, o macarrão, o arroz, a salada, o feijão. Variar, né? Nesse prato em quantidades pequenas. Ele ia ficar saciado da mesma forma. E a prima dela que só colocou o arroz, né? Só o arroz também não vai sustentar por muito tempo. Tem que ter os acompanhamentos também para que o corpo dela absorva os nutrientes do alimento. Só os nutrientes do arroz não vai fazer com que o corpo dela fique bem nutrido. Vamos aqui na telinha novamente. Os alimentos e suas propriedades. Nós estamos vendo aí três propriedades do alimento. São elas energéticos, construtores, reguladores. Para o nosso corpo funcionar e se manter protegido, precisamos comer diferentes tipos de alimentos. Como eu já vinha falando, né? A gente precisa conhecer os alimentos que a gente está comendo e escolher, fazer as boas escolhas na hora de montar o nosso prato. Dentro das escolhas, a gente vai escolher esses três tipos, né? Que é os energéticos, para dar energia. Os construtores, são alimentos que ajudam a nutrir o corpo e reconstruir algumas, como é que eu posso dizer, algumas perdas que a gente tem ao longo da vida. Por exemplo, com o passar do tempo, a gente vai perdendo um pouco de massa, massa muscular. E aí a gente precisa desses alimentos construtores para ajudar na massa muscular, na reposição dos músculos, né? Na reposição das células, que a gente também vai perdendo ao longo do tempo. E os reguladores que regulam. Por exemplo, as fibras. As fibras, elas têm a função de regular o intestino. E aí elas entram dentro desse grupo de reguladores para regular todo o intestino, né? Para a gente ter um intestino bem saudável, para desenvolvimento das nossas necessidades. E aí todos esses três tipos de alimento, eles têm que estar ali no nosso prato, tá? Agora a gente vai montar aqui uma pirâmide alimentar. Vocês já ouviram falar em pirâmide alimentar? Uma pirâmide alimentar, ela mostra para a gente a quantidade de alimentos que a gente deve ter na nossa refeição. Quais são os alimentos que a gente pode ter em maior quantidade? Quais alimentos que a gente pode ter em menor quantidade? E quais alimentos que a gente deve evitar o consumo em excesso? Ou consumo muitas vezes na semana? Consumir no máximo uma vez na semana ou duas. Vamos lá? O primeiro deles é a água. Essa aqui, essa faixa aqui, ela vai representar a água, tá? A água, vocês observem aqui, que ela está bem extensa, né? Ela precisa ser consumida em grande quantidade. Um adulto, uma pessoa adulta, ela tem que tomar em média de dois litros a três litros de água por dia. E muitos não conseguem nem chegar nesse objetivo. E aí, é muito importante a gente tomar água, porque ela ajuda na pele, ela ajuda na hidratação, ela ajuda os rins, ela ajuda todos os órgãos do corpo. Então, a água é muito importante, tá? E aí, em segundo lugar, nós temos as raízes, tá? As raízes. Quais são essas raízes, professora? Essas raízes são, aqui, dá pra ver mais ou menos bem aqui, é as batatas, as cenouras, beterrabas, macaxeira, né? Que na nossa região são bastante consumidas. E aí, ó, ela fica um pouquinho menor já que a água para consumo. Mais em cima, a gente tem aqui as frutas. As frutas, verduras e legumes, que também compõem a nossa pirâmide alimentar e vem mais um pouco acima, né? E um pouquinho maior também já, um pouquinho menor, quer dizer, do que os tubérculos, tá? Ela também precisa estar dentro da nossa alimentação, principalmente, para ter alimentação saudável, né? Frutas, a criançada aí que não gosta de fruta, tem que comer fruta. A nossa região, ela é riquíssima em frutas de época. Por exemplo, nós temos aqui a época da manga, nós temos a época da banana, da goiaba, né? São frutas da nossa região. Então, elas são mais acessíveis para a gente. Mais acima agora, a gente vai ver aqui um outro grupo, que é o grupo das carnes, como o peixe, né? O grupo dos cereais aqui, ó. Grupo dos cereais, como o arroz. E os grãos, que também devem ser consumidos com um pouquinho mais de moderação, né? Um pouquinho menor, em relação aos outros três de baixo. E por último, para completar aqui a nossa pirâmide alimentar, nós temos os doces e as massas, que são os pães, os bolos. Esses, como eu falei para você, olha o tamanho dele em relação aos outros, ó. Bem reduzido, bem pequenininho. E aí, como eu falei para vocês, esses aqui são os que devem ser consumidos em menor quantidade. No caso dos doces, que é o açúcar, consumido bem menor mesmo. De preferência, uma ou duas vezes por semana, tá? Não consumir muito, principalmente as crianças que gostam de doce, né? Doce, gostam de um bolo, de um pãozinho. Ah, professor, eu não posso mais comer? Pode, mas tem que comer pouco, em pequenas quantidades. Porque, como eles possuem o carboidrato, né? E, no caso, o açúcar, ele acaba aumentando a gordura corporal. E aí, levando a outras doenças, como eu falei para vocês, que é a obesidade, a diabetes, pressão alta. Tem muitas crianças que, hoje em dia, né? Antigamente não se via isso, mas, hoje em dia, já se vê que tem muitas crianças que estão desenvolvendo a diabetes por conta do consumo excessivo do doce, do refrigerante, do bombom, do bolo. Então, vamos moderar nesses alimentos. Esses alimentos aí, uma vez ou outra, uma festinha de aniversário, quando a gente puder voltar a ter as festas de aniversário, você consome o bolo, o refrigerante, mas não todo dia, não pode todo dia, tá bom? Vamos aqui para a telinha. Aí está, ó, a nossa pirâmide alimentar já prontinha. A água, que é a água e os líquidos, né? Os energéticos que dão energia, os reguladores, os construtores, e, em cima de novo, os energéticos, mas, nesse caso, os extras, né? Que a gente consome aqui ou acolá, tá bom? Ficamos por aqui com mais essa aula. E acessem a nossa plataforma Eduque para ter acesso a essa aula e muitas outras. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho